Ah, então crescer de 60 a 80, de 100 para 200, é analisar e repetir. E logicamente, no meio de todo esse processo, é você ir alinhando o foco, alinhando o teu operacional, alinhando a tua equipe, entendendo o que está te trazendo o gargalo, controlando o teu custo fixo para não ir aumentando ele desesperadamente. Porque muitos negócios, muitos, mas muitos negócios mesmo, quebram. Cara, por empréstimo de marketplace, como é que eu faço uma parcela de 20 mil reais, e eu falo isso abertamente porque eu não concordo com a forma que o Mercado Livre entrega crédito, tá? E não tenho problema nenhum em falar com eles sobre isso, porque eu já externei isso para eles. Não acho que deva contratar, tá bom? O menos piorzinho é aquele dos 30 dias, se você está precisando de um fôlegozinho de alguns dias, mas você já tem previsão de venda na frente, você sabe que vai dar conta de pagar. Agora, como é que você faz uma parcela no teu negócio? Ah, é que eu preciso de capital de giro, já vou entrar nisso. É que eu preciso de capital de giro, então eu fui lá e peguei 150 mil reais que eles estavam me oferecendo. Para você ter 150 mil de oferta deles, provavelmente você está faturando uns 35, 40 mil reais lá. Só que aí você pega uma parcela de 15 mil reais para um negócio que fatura 40, e um negócio que fatura 40 entrega para você 6 mil de margem de contribuição média. Então, você tem de, vou falar de lucro bruto ali, mas nem seria margem de contribuição mesmo, você ainda vai pagar conta com isso. Você tem 6 mil reais e você faz uma parcela de 15, 15 mil reais em 12 vezes. Ou 8 mil reais em 24 vezes. Cara, não vai fazer sentido, você não vai conseguir pagar. Você vai pagar o empréstimo, o dinheiro que você pegou do empréstimo, e aí você vai falar, mas é porque eu quero aumentar a minha venda, eu estou crescendo 30% ao mês, e se eu pegar esse dinheiro, não vai ser um problema pagar 8 mil de parcela, porque o meu faturamento, ele vai sair de 40 para 120 mil reais em 4 meses. Primeiro que você está dando uma de mãe de nada, você está prevendo uma parada, e aí às vezes você não sabe nem o que eu falei. Você não sabe nem o que eu falei, você não sabe nem o que você está vendendo bem. Você não sabe nem o que está funcionando. Então, pode ser que você não saia, se você não sabe porque teu negócio vende, é aí que eu tenho mais certeza ainda de que você não vai dobrar, triplicar seu faturamento em 3 meses, em 4 meses, tá bom? Porque você não sabe o que você tem que fazer para potencializar. Não é só comprar mais produto do meu fornecedor. Então, isso é receita para o desastre mesmo, é receita da ruína total. Você pegar uma grana só porque você precisa comprar mais do teu fornecedor. Ah, aumentar o EDs só porque eu preciso aumentar mais o EDs. Porque aí você pega a grana e aí você fala, caraca, a venda não está subindo. Puta, se eu gastava 2 mil de EDs, agora eu vou gastar 5, cara. Só que, se a gente tem, se aumentou em 3 mil o teu gasto de EDs. Primeiro, vamos nos 2 mil. Para você pagar 2 mil reais de EDs investido no teu negócio, se você tem uma margem de contribuição de 15%, você vai ter que vender algo em torno de... Se fosse 20 mil, é 20 mil reais. Não, pouco menos de 20 mil. 15, 14 mil reais. Então, a cada 14, 15 mil reais de venda, você paga 2 mil de EDs. Só que, realmente, você pegou o teu dinheiro inteiro e pagou o EDs. E o resto? E o teu aluguel, o boleto do teu fornecedor, o seu empréstimo. Beleza. Mas, olha, eu estou crescendo. Então, eu estou investindo aqui, estou tirando quase nada, tudo bem. Você tem que investir mesmo. Você vai tirar menos. Eu estou falando contra o empréstimo aqui agora, tá bom? E aí, você aumenta o teu EDs para 5 mil. Porque você pegou o empréstimo, você precisa pagar o empréstimo, você precisa aumentar 300% a sua venda de uma forma muito rápida, porque senão você vai gastar todo o teu dinheiro do empréstimo pagando a parcela. Beleza. Vamos aumentar 3 mil nessa conta? Você precisa agora vender 34 mil reais para pagar seu EDs. 35 mil reais para pagar seu EDs. Então, eu tenho que vender 20 mil a mais agora, porque eu aumentei o EDs para pagar o EDs. Dependendo do cenário, se você estiver fazendo isso, se você estiver investindo, sei lá, 4 mil reais de EDs e vendendo 50 mil reais, dependendo do cenário financeiro da sua vida e de quão isso está sendo crescente, pode ser que compense você diminuir o EDs, porque a tua necessidade de faturar, ela também diminui. Então, se o teu momento não é o momento de aceleração total, o momento onde você está colocando dinheiro, que foi o que a gente fez na fabricação, na fabricação, cara, a gente estava faturando, na época a gente estava faturando 170, eu estava gastando 9 de EDs. Sem problema algum. Aceleradaço ali dentro. Fazia parte da nossa estratégia. Primeiro mês, eu estava gastando 3 de EDs. Porque a gente estava pondo grana para acelerar. Então, eu entendo o teu momento financeiro. Voltando no caso do empréstimo, aí você vai lá, você já aumentou a tua necessidade de faturamento de 14 mil só para pagar o EDs para 35 mil reais. Legal. E aí você vira e coloca uma parcela agora de 8 mil reais para você pagar. Só que você fatura 50. Então, se eu faturo 50, sobra 7,5 para mim. Paguei 5 de EDs. Sobrou 2,5 para mim. Tem que pagar a luz, aluguel, blá, 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 sistema. Tem que tirar algum dinheiro para você, o teu prolabore. Você tem que fazer alguma coisa, você põe uma parcela de 8. Então, o teu negócio hoje, ele está custando 13 ali dentro. Para um negócio custar 13, tá bom? A cada 100 mil, sobram 15 mil reais de margem de contribuição média, se você precificar corretamente. A gente pode sobrar mais em alguns segmentos, tá bom? Eu estou falando de média. Você vai ter um produto de ano 600, você vai ter um produto de ano 23. Com a média, varejo só 15%. Então, se a cada 100 mil reais, eu fico com 15 para pagar todas as contas, etc. O que eu estou dizendo aqui é que está sobrando 2 mil reais dentro do meu mês. Então, se eu vendia 50, quando eu chego a 100, eu acabei de começar a conseguir apagar o empréstimo que eu peguei, cara. Fez sentido isso? Não fazia mais sentido você segurar e aí fazer o que eu vou falar agora para diminuir a tua necessidade de capital de giro, você segurar, não aumentar as contas. E vir crescendo de novo, devagarinho, às vezes a gente quer continuar crescendo 30, 40, 50, 60%. Cara, a nossa última Black Friday teve um objetivo de vender 15% a mais do que o mês anterior só. E o negócio consolidado. E essa não é a meta do mês. Eu compartilhei com vocês aqui no Stories de ontem. A nossa meta do mês passado foi um mês bosta, foi um mês ruim para a maioria. A gente passou essa pesquisa aqui nos nossos alunos também, na aula quarta, para a maioria. Então, a minha coisa que eu quero é voltar a imbicar o nariz para cima, entender o momento e voltar a acelerar. Então, eu quero crescer de novo com relação ao mês anterior, nesse caso, crescendo, cara, 7% desse mês. Então, às vezes a gente vem num crescimento, pá, saí de 10, fui para 30, e a gente acha que isso vai ser eterno e não vai ser eterno. E nem é saudável que isso seja eterno. Tchau, 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 tchau,